A gente tem uma notícia muito bacana para as professoras contratadas e é uma decisão minha, do Padula e do Corpo Técnico da Secretaria de Educação de que as professoras contratadas estão sendo renovadas os contratos de todos Renovadas os contratos de todos, renovadas os... Feliz Natal! Feliz Natal pra vocês! Ele está colocando no olho da rua centenas de professores que não tiveram os seus contratos renovados Trabalharam aqui durante 3, 4 anos na Prefeitura de São Paulo Estão indo embora porque o prefeito não renovou o contrato dessas professoras, desses professores Estão colocando eles na rua sem o depósito da contribuição previdenciária, o que é muito grave Então, fazer um apelo aqui pro prefeito Ricardo Nunes Sem dignidade, esses trabalhadores trabalharam e agora recebem de presente de Natal do prefeito Ricardo Nunes O olho da rua, sem o amparo da Prefeitura, sem o depósito do INSS Eles estão totalmente desamparados e a Prefeitura com 35 bilhões de reais no caixa Não dá pra aceitar que essa atitude, que essa covardia seja feita com os trabalhadores E os trabalhadores aqui da área da educação na cidade de São Paulo Então, que seja cumprida aqui a legislação e que enquanto não se resolva isso O prefeito Ricardo Nunes mantém o contrato desses trabalhadores aqui na Prefeitura de São Paulo Obrigado! 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 Obrigado!